Ora, vamos considerar o gráfico abaixo que representa uma função f. Tem como reta tangente ao ponto 3, 0 uma reta vertical e vou desenhá-la aqui. Ora, tem uma reta tangente vertical aqui mesmo. E tem uma tangente a f no ponto 0, menos 3, portanto aqui, e vai ser uma reta horizontal. E outra tangente que vai ser uma reta horizontal também no ponto 6, 3. Ora, 6, 3, vou desenhá-la aqui mesmo. E pedem-nos para selecionar todos os valores de x para os quais f não é diferenciável. Sabemos que não existe f' de x em 3 situações. A primeira condição que vamos identificar é quando a reta tangente ao ponto é uma vertical. E vou escrever isto na nossa lista. Tangente vertical. E perguntam-se, porquê é que uma reta vertical corresponde a um ponto onde não se consegue definir a derivada? Ora, o que estamos a tentar fazer é saber qual a variação de y em relação à variação em x. Quando a tangente é uma reta vertical, o que acontece é que, para uma mudança em x com um valor muito pequeno, infinitésimo, teremos uma variação infinita em y, ou no sentido positivo, ou no sentido negativo. E esta corresponde a uma situação em que não existe derivada. Dizem-nos que temos uma reta vertical tangente ao ponto em que x é igual a 3. Portanto, f não é diferenciável em x igual a 3, porque a tangente é vertical. Ora, e vamos assinalar aqui a nossa resposta, por isso, f não é diferenciável em x igual a 3. E o que podemos dizer das tangentes aos pontos que são retas horizontais? As tangentes horizontais não têm qualquer problema. São pontos onde a derivada é igual a 0. Por exemplo, o f' de 0 vai ser 0 e o f' de 6 também vai ser 0. E que outros cenários temos? Um outro cenário onde não vamos ter derivada definida é onde o gráfico não é contínuo. E vou apontar isto aqui. Gráfico não contínuo. Isso acontece aqui, quando x é igual a menos 3. A função não é contínua, por isso, vou marcar aqui menos 3. Estas são as únicas situações onde f não é diferenciável que nos são dadas como opções. Seria bastante interessante estudar o que se passa aqui nestes pontos, mas não nos foi pedido e não nos deram como opção. Já dissemos que x igual a 0, a derivada é 0, portanto, existe, está definida e é diferenciável. Em x igual a 6, a derivada é 0, temos então uma tangente que é uma reta horizontal. Está, por isso, bem definida. As situações até aqui são as necessárias para esta função, mas, na verdade, há um outro cenário que não incluí, um terceiro cenário. Vamos chamá-lo de ponto anguloso e vou escrever aqui ponto anguloso. Ou seja, quando temos uma espécie de bico no gráfico da função. E é fácil reconhecê-lo. Vou desenhá-lo aqui para perceberem melhor. Um ponto anguloso é mais ou menos assim. Ou assim também. E é diferente destas duas aqui, que estou a desenhar, que são mais suaves. A razão pela qual não são diferenciáveis é porque, à medida que nos aproximamos dele, do ponto anguloso, temos comportamentos diferentes em cada um dos lados. Observe aqui. Deste lado, temos um declive positivo, à medida que nos aproximamos deste ponto. À medida que o x aumenta, o y aumenta. No entanto, aqui deste lado, o declive é negativo. Quando vamos a calcular o limite que daria a derivada da função neste ponto, ele não vai existir porque tem um comportamento diferente à esquerda e à direita do ponto. Neste gráfico não temos nenhum ponto anguloso, por isso isto não se aplica a este gráfico. E vamos fazer mais um. E neste gráfico já verificamos que existem pontos angulosos, por isso isto pode ser muito interessante. O gráfico da nossa função f, que está representado aqui à esquerda, tem uma assíntota vertical em x igual a menos 3. E podemos ver aqui no gráfico. E temos aqui uma assíntota horizontal em y igual a 0. Nesta extremidade do gráfico, quando x tende para menos infinito, parece que y se está a aproximar de 0. Possui outra assíntota horizontal em y igual a 4. À medida que x se aproxima de mais infinito, o gráfico está a tender para y igual a 4. E pedem-nos para selecionar os valores de x, nos quais f não é diferenciável. Em primeiro lugar, podemos pensar nas retas tangentes que são verticais. E neste caso, parece que não existem. Depois, podemos pensar nos pontos onde a função não é contínua. Bem, não é contínua onde existe esta assíntota vertical, aqui mesmo. Portanto, não é contínua em x igual a menos 3. E também não vai ser contínua em x igual a 1. Portanto, podemos assinalar aqui ao lado, menos 3 e 1. E temos agora a nossa última situação, em que a função não será diferenciável neste ponto. A função é contínua, mas tem um ponto anguloso. Temos aqui uma ponta afiada. E observa bem. Vemos que nos aproximamos pela esquerda, por valores inferiores. O declive parece constante e positivo. Mas, se nos aproximarmos por valores superiores, valores à direita ou declive, já parece negativo. Assim, se tentarmos determinar o limite do declive à medida que nos aproximamos do ponto, à direita e à esquerda, que é basicamente o que fazemos para encontrar a derivada, vemos que este não é definido porque os limites laterais são diferentes. E f também não vai ser diferenciável naquela ponta aguda ali, por ser também um ponto anguloso. Se fosses representar graficamente a derivada, vias que a derivada não é contínua neste ponto. Vou então marcar 3. E vamos agora verificar quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, está tudo bem. Estamos num ponto em que a reta tangente não é definitivamente vertical, a função é inequivocamente contínua neste ponto e também não temos nenhum bico. Então, para x igual a 0, está tudo bem.